Música Ele pegou meu filho Isso não vai ficar assim Ele tá vindo, o pai tá vindo Tomara que der tempo Vai dar Ele sumiu Quem é maluco de mexer com os meus filhos Certeza que ele não sabe quem sou eu Você não vai escapar dessa O nosso pai vai achar a gente Vai meu filho O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você tá amarrando a gente? Ele não fala nada Que estranho Estranho ele é né? Desce Nem adianta cantar por aqui Não vamos correr não Porque o nosso filho tá vindo atrás da gente Quero ver o que você vai fazer quando ele aparecer Solta meus filhos agora Pai Nem mais um passo Você não sabe quem eu sou Cuidado pai Ele é perigoso Fica quieto E as máfia O que vocês estão falando? O que eles estão falando? Pai Filho Filha Pai A gente encontrou o nosso pai Quanto tempo A gente achou que tava abandonado Sim Agora Eu tô começando a lembrar mais das coisas Você tem que contar as histórias Aparece que a gente perdeu a memória Eu não sei o que aconteceu direito A gente não sabe o que aconteceu Fica tranquilo Eu vou explicar tudo pra vocês Ah mas o que foi isso? Tipo nem a polícia conseguiu prender esse cara Você mandou ele embora com uma palavra Que língua você tava falando? Gente tem uma parte da minha vida que vocês não sabem E é melhor não saber É passado Tá bom então Mas isso foi muito estranho Vamos pra casa Vamos pra casa Lógico Que carro É seu? É meu A gente é rico Eu nem sabia A gente é rico A gente é rico A gente é rico Eu não posso mais ir atrás deles Você não me disse de quem eles eram filhos Tá bom Você tá fora do meu alcance Filhos e essa é a nossa casa Essa é a nossa casa Vem entra aqui ó É uma mansão Não Ficou Essa é a cozinha de gigantes Não, 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 não! Lembrei de muita coisa Tá vendo? Tá, tem que conhecer mais a casa As coisas estão voltando ao normal Vem cá Vem cá Vem cá Essa casa é linda Eu nem acredito que essa é a nossa casa Muito colorida, pai Que linda, né? E é gigante Eu lembrei de muita coisa aqui Muita Nossa, agora eu tô começando a lembrar de quem sou eu mesmo Olha, vocês estão precisando de um banho Pode entrar, tem dois chuveiros lá dentro Não, não pode entrar Vai logo Tá Vai logo, aproveita Nossa, nem acredito E aí 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 E aí